Olá pessoal tudo bem com vocês bom então hoje é um vídeo aí mostrando o aquário pronto com os peixes já dentro já tem aproximadamente 15 dias que eu coloquei os peixes aí dentro eu coloquei algumas plantas aí tá não é um aquário plantado é simplesmente um aquário com plantas e é isso eu coloquei também uns neons e os mato grosso as plantinhas simples aí nada de muito que exija muito cuidado porque as botas elas reviram bastante o substrato então elas acabam sempre arrancando as plantas aqui o tronco que eu já tinha no outro aquário o musgo de java também que eu já tinha no outro aquário né no aquário que estavam as bandeiras essas pedras também estavam no aquário dos bandeiras ou tem uma bote ali atrás escondida ali o disco e tem horas que ele tá com a coloração mais bonita tem horas que ele tá com essa coloração mais apagada né na verdade preciso colocar mais discos aí para ele precisava pelo menos um mais uns dois e ali os as bandeiras eles já tomaram conta desse canto aí que eles já estão tentando desovar nessas folhas antigamente os bandeiras desovavam naquela pedra que tá ali atrás é no aquário deles aí na questão do do substrato eu utilizei o substrato que eu tinha nas caixas d'água é para quem não assistiu aí o o vídeo que eu tenho dos bandeiras é quando desovaram aí gosta de aquarismo convido a assistir eu tinha uma caixa d'água de 500 litros e eu tinha como substrato areia né de filtro de piscina e essas pedrinhas aqui também então eu coloquei no fundo do aquário essa areia que eu tinha na caixa d'água né com essas pedrinhas depois ali aqui por cima eu coloquei areia que tinha um aquário antigo né que ela tava com biologia formada então coloquei ela por cima nesse canto aqui eu coloquei o substrato que tava no aquário dos bandeiras que era um substrato fértil é o ideal seria esse substrato fértil ter ficado por baixo né não tem problema ele ficar em contato com a água não tem problema nenhum mas seria melhor né mais estético se tivesse por baixo mas eu não consegui na hora de colocar acabou revirando um pouco substrato e acabou ficando assim e é isso eles estão bem bem contentes aí no aquário e vocês podem notar que o a bota não tá fazendo barulho ó não sei se vai pegar no vídeo tá fazendo barulho aqui meu cachorro andando mas a bota mesmo ela tá bastante silenciosa bom agora eu vou mostrar aqui pra vocês o santo aqui o cano da da esquerda é o ladrão o cano do meio do aquário é a bomba eu coloquei uma bomba de 6 mil litro hora essa daqui é o cachorro aí eu abro aqui ele fica doido para para entrar aqui dentro do compartimento e eu tenho ainda aqui a outra ela pela direita que desce que a água do aquário que vem aqui o santo né então aqui nessa água que desce eu coloquei um um cano ali tá vendo assim ó de comprido eu fiz um recorte então água vai descendo por igual aí no no perlon e aqui eu tenho uma camada de perlon eu tenho uma camada aqui de saco de cebola essas coisas aí tem outra camada de perlon aí eu tenho ali carvão ativado em cima do carvão ativado eu tenho algumas cerâmicas as cerâmicas as cerâmicas eu coloquei para para poder manter essas espumas que eu coloquei aqui embaixo em posição aqui eu tenho espumas também essas espumas aqui eram do do meu canister aí depois a água sobe aqui né aqui eu tenho um termostato de 300 watts então a água é obrigada e ela desce ela é obrigada que a passar pelo pelo termostato aí ela desce aqui de novo aí é que tem mais mídias lembrando que todas essas mídias aqui elas estavam todas com biologia formada elas estavam todas no meu aquário antigo então ela desce aqui aí depois sobe de novo aqui eu tenho mais um termostato esse daqui acho que é de 100 watts e depois eu tenho outro termostato aqui de 150 então ao todo eu tenho 300, 400, 550 watts aqui de termostato bom aí a água desce aqui no último compartimento o compartimento da da bomba de recalque então aqui como eu disse tem a bomba de 6.000 litros hora ali atrás eu tenho uma pequena bomba de 600 litros hora que essa pequena bomba ela alimenta o filtro UV aí aqui do filtro UV ela retorna para cá e aqui realmente essa é uma bomba que não tem muita força que ela vai ficar só fazendo essa circulação do filtro até aqui para poder fazer uma refiltragem tá então tem que realmente ser é algo mais mais lento para poder ser eficaz essa filtragem é do UV o o sample ele tá tão bem silencioso vamos ver se meu cachorro ele parar de de fungar aqui dá para escutar aqui que o que o sample tá bastante silencioso ele só não tá muito estético né ele ficou um pouco feio com esses silicones aqui que eu que eu coloquei aquelas é cascatinhas que tinham aqui eu tirei todas porque tava fazendo muito barulho então é isso vamos fazer aqui o teste de de queda de energia para ver também que o que o sample não vaza nada tá tudo certinho com ele simulando a queda de energia desligar aqui também a bomba de circulação tá tudo certo Escutou o barulho, a água lá de cima já está praticamente desceu tudo. Aqui nos primeiros dias que eu fiz a montagem, a água estava bastante turva, então eu ia pegando esse perlom aqui e ia limpando ele uma, duas vezes por dia. Eu não troquei o perlom, eu ia limpando mesmo ele. Na hora que ele ficar mais saturado, eu pego e coloco o perlom novo. Quando eu tinha o aquário com as caixas d'água, eu gostava bastante de utilizar saco de cebola, que é isso daqui. Eu achava que ficava bem eficiente a filtragem, ele ajuda bastante. Bom, e é isso aí. O aquário já desceu praticamente toda a água da bota. Já tem bastante água aqui. Aqui, na verdade, é o nível do aquário. Quando a gente quiser completar a água do aquário, a gente desliga a bomba. E com isso, a gente vê toda a água que desce aqui para o samp. E daqui para cá é o tanto que a gente pode continuar enchendo sem ter perigo de ocorrer transbordamento. Aqui na parte de cima, isso daqui é o nível que está o aquário com o motor desligado. Vamos ligar de novo aqui a bomba. Eu nem coloquei aqueles negócios, o uv maker, uma coisa assim, né? Que faz a água circular. Porque as botas, como elas remexem bastante o substrato, então... Então, toda essa sujeira que fica suspensa, agora que eu liguei a bomba, tudo começa a circular. Então, começa a cair lá na bota. Eu coloquei duas saídas de água, não sei se eu mostrei para vocês. Uma desse lado. E outra desse lado. Então, isso daqui promove a circulação da água, né? A água fica circulando aí bastante. Então, é isso. Agora está fazendo só esse barulhinho, porque a bota está enchendo. Assim que a bota para de encher, esse barulho já para, né? E por aqui dá para a gente ver ali a água caindo na bota. Aqui também tem um pouco de... Muita sujeira suspensa na água, porque eu dei comida para eles agora há pouco. Mas depois que começa a circular mesmo legal a água, aí para de... Todas as partículas suspensas, elas somem. Mas também não. Os botes vão ali movimentando o substrato, então toda essa sujeira vai subindo. Então, espero que vocês tenham gostado aí do resultado final do aquário. Como eu disse aí, dá muito, muito trabalho mesmo fazer, montar um aquário desse em casa, né? Como eu fiz, comprando os vidros e montando. Não recomendo você fazer essa montagem em casa se você não tiver tempo, espaço, paciência. Se não tiver habilidades com ferramentas. Porque realmente assim, não é fácil. Não é fácil mesmo. É bastante trabalhoso. Então, é isso. Eu recomendo mesmo, só se você tiver também um prévio conhecimento, assistir muitos vídeos para poder aprender como que faz direitinho, estudar bastante, tá? E nunca pegar e ir fazendo, montando um aquário sem ter conhecimento, tá bom? Aqui ó, vocês podem ver, eu coloquei bastante travas em cima, tudo, travas embaixo. A gente tem que ter bastante segurança. Beleza? Mas mesmo assim, se você quer, de repente, começar a fazer um aquário, de repente eu recomendo que comece com um aquário pequeno, um aquário menor. Para você poder se familiarizar. Tá? Eu já fui logo começando por esse daqui. E deu bastante trabalho, né? Mas no fundo, deu tudo certo. Ah, aquelas manchas que eu mostrei no outro vídeo, lá de trás. Já sumiram todas, né? Eu acredito que conforme vai pegando ali a pressão da água, vai também esquentando, né? Aquelas, todas aquelas manchas que tinham, azuis lá atrás, que eu acho que era do detergente, sumiram. Bom, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu! O vídeo vai ficando por aqui.